Essa é mais uma daquelas que não dá nem pra acreditar a vinda daqueles bandidos da Lava Jato de Curitiba. Saiu uma nova Vaza Jato no Diário do Centro do Mundo, que são conversas entre o Delenho e um outro procurador da Lava Jato de Curitiba, que era o Ataíde. E eles falam sobre a delação de um executivo da Petrobras, que é o Pedro Barusco. O Barusco, ele foi preso em 2015 sem provas. Aquele esqueminha da Petrobras. Prisão preventiva. O que é prisão preventiva? Você prender alguém antes do julgamento, antes da condenação, prender por qualquer motivo, por exemplo, obstrução de justiça. Você vai lá e prende. E o cara fica preso indeterminadamente. Primeiro decretava a prisão preventiva, aí depois, com o sujeito preso, o que faziam? Obrigavam o sujeito a delatar o PT. Nessas conversas do Delenho com a Ataíde, fica claríssimo que eles cometeram vários crimes. Um deles, eles escreveram a delação premiada. Veja bem, a lei de delações premiadas, não só do Brasil, mas em outros países que tem delação premiada. Tem uma coisa que é, assim, primordial em qualquer lei de delação premiada de qualquer país, que é o procurador, o promotor de justiça, ele não pode escrever trecho da delação, ele não pode sugerir nada da delação. A delação tem que partir da pessoa que está delatando. Ou seja, ela tem que falar, ó, eu vou contar o que eu sei, eu vou contar isso, 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 isso. Os promotores podem, obviamente, perguntar uma coisa, mas eles não podem sugerir, ó, inclui também aquele crime ali, ó, inclui fulano, inclui não sei quem, inclui a empresa tal aqui na sua delação. Vamos ferrar eles também. Não pode. Tem que partir sempre do delator. Isso não aconteceu. Não apenas não aconteceu. Eles, os promotores, os procuradores da República de Curitiba, Deltan Dallagnol e o Ataíde, eles escreveram parte da delação pra que o réu, no caso, o Barusco, ele apenas assinasse. Ele ficou um tempão preso e depois ele mesmo admitiu que ele foi coagido a delatar o Lula. Só que agora aparecem as provas vindas do lado do Deltan, que são as provas de que, em conversa, o Deltan dá ordem. Ele dá ordem legal pro procurador Ataíde. Ele falou, ó, escreve esse trecho na delação. E vamos mudar também a delação do Paulo Roberto Costa, que era outro diretor da Petrobras, também pra incluir o PT. Quer dizer, eles faziam de tudo que era pra derrubar a República. Ele fala isso. Vamos derrubar a República aqui. Olha só o nível de criminalidade deles. Então, deputados já estão pedindo a prisão do Deltan Dallagnol. E eu falo, ó, demorou. Ó, demorou. Porque já deveria estar preso há muito tempo. Essa semana vai ser a semana... Prepara, compra sua pipoquinha, que essa semana você vai ver a Lava Jato ser triturada em todos os órgãos possíveis. Eu vou explicar isso tudo aqui, mostrar os trechos da conversa do Dallagnol, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você é fora Dallagnol, Moro, esses bandidos todos, inscreva-se aqui no canal. Eu vou mostrar aqui um trecho, o primeiro trecho aqui da conversa dele, e aí eu vou comentar. Ó, quem quiser pausa pra ler, pode pausar o vídeo pra ler tudo, mas eu vou ler tudo aqui e vou explicando. Tá lá o Ataíde falando com o Dallagnol sobre a delação do Barusco, executivo da Petrobras, que tinha sido preso em 2015. Veja bem, isso tudo é no comecinho de 2015, quer dizer, começou o segundo mandato da Dilma, e eles já estavam trabalhando pra derrubar a República. Aí diz o Deltan, ele fala, mas nessa só estamos inserindo o Youssef e 1%, e isso limita o PP, Partido Progressista. Não, porque eles queriam dizer que, nas propinas que rolavam na Petrobras, metade ficava com diretores da Petrobras, e a outra metade era enviada a partidos políticos, principalmente o PT, e aí depois eles queriam minar o Partido Progressista, porque o PP, que é o partido do Ricardo Barros, é o partido do Ciro Nogueira, é o partido que hoje está com o Bolsonaro, o PP era um dos partidos que estavam na base de apoio ao governo do PT. O PP é sempre o partido ali, um dos partidos que lidera o Centrão. Então, se eles conseguissem rachar a ponte entre o PP, Partido Progressista, e o PT, aí o que acontecia? A Dilma não teria mais maioria no Congresso e o impeachment se viabilizaria. Isso tudo não é falado na conversa, mas é exatamente esse o motivo pelos quais eles queriam ir para cima do Partido Progressista. Aí chega o Deltan e fala Rá, 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 Abaixo a República, KKK. Aí o Ataíde fala Não lembro de todos os detalhes, mas se for, seria. E o Deltan fala A única dificuldade dentro das minhas limitações que vejo hoje de incluir PP é a falta de individualização de pessoas dentro do partido e falta de prova do pagamento. Eles não tinham prova e não tinham o nome de quem no partido recebeu. Ou seja, não tinham nada. Se você não tem o nome da pessoa que cometeu o crime e você não tem a prova do crime, então não tem crime. Aí, ou seja, a única dificuldade dele era essa. Aí ele diz Se você me disser que podemos atacar o partido sem individualizar, ou seja, atacar a instituição, o partido progressista, eu acho que a questão da prova é resolvível com base em prova indiciária. O que é em prova indiciária? Três, quatro, cinco testemunhas falando a mesma coisa. E aí, a Ataíde responde Viu o e-mail das sugestões do Elton. Acho que pode ser bom aditar com o Barusco Estamos amarrados. Se der para consertar, seria bom. Lá dizemos que não iremos postular pelas sanções. Aditar o quê? É trocar a delação premiada dele. Ou seja, ele começar a mudar a delação premiada do Barusco. Para quê? Para que eles pudessem incluir também o partido progressista. Aí, o Ataíde diz A questão do partido vou ter que pensar. E o Deuton diz Temos provas diretas de valor relativo. Depoimentos do Youssef e do Paulo Roberto Costa. Temos prova indiciária da indicação política do Paulo Roberto Costa. Quer dizer, o Paulo Roberto Costa indicou alguém, eles dizem Esse é um indício porque foi uma indicação política. E o depoimento dele, que também foi forjado pela Lava Jato, diz que foi. Ou seja, foi porque a gente mandou e o depoimento diz isso. Porque a gente mandou ele colocar isso. Se não, se não, sabe o que acontece com esse pessoal? Eles continuavam presos. Tem até um livro, eu citei aqui até ontem, eu falei, olha, o livro era A Senha é Lula. Porque se você não falasse o nome do Lula, você continuava preso. Já já vou mostrar um vídeo de um dos delatores da Lava Jato falando sobre isso. Calma, tem mais, ó. Aí ele fala, temos mais os depoimentos que indicam Janene no começo. Aí, depoimentos forjados. Aí ele fala, cara, estou achando que dá para escrever e ver como fica. Ou seja, ele fala, vamos escrever a delação do rapaz. é crime, mas é um crime assim de proporção inimaginável. Aí, a Taide fala, tá, posso tentar. Aí o Dutam fala, o 1% era do Youssef. Quem geria os 2% eram o Vacar e o Duque. Quer dizer, ele começa a falar o que tem que escrever. Ou seja, ele escreve que ficava 1% para o Youssef e 2% para o tesoureiro do PT e para outro do PT. Aí o Dutam fala, pensando ainda, tem o custo político de atacar o PP, Partido Progressista, e não o PT. A última linha aqui, pode ler? É o que o Dutam fala aqui. pensando bem, tem o custo político de atacar o PP e não o PT. Quer dizer, vamos então mudar o depoimento dele para atacar também o PT, o Partido dos Trabalhadores. Aí, no final, tem mais um trecho que vejo que o Dutam e o Ataide falam. Ele falou, se aditarmos, aditarmos é mudar a delação premiada do Paulo Roberto Costa, será, quem quiser pausa aí, mas eu vou ler aqui, será que conseguimos ajustar o acordo do Barusco também? Aí o Dutam, acho que sim, se ele não receber nenhuma punição com que se importe de verdade. Ou seja, vamos mudar a delação premiada dele para que ele não receba punição nenhuma com que ele se importe. Ou seja, você vai receber ali, sei lá, trabalho comunitário, uma coisinha aí boba, mas você não vai ser preso. Qualquer dinheiro que a gente pense que você possa ter roubado ou não, devolve para a sua conta legalizado e você fica bem, faz meia dúzia de trabalho, aí acabou, você está livre. O importante é você mudar o depoimento para ferrar o PT. E aí você, a gente te deixa em paz. Era exatamente isso que a Lava Jato fazia com todo mundo. E foi essa tal da, muita gente fala, ah, criminalização da política, não é isso. Alguns políticos cometiam crimes, mas muita gente como esses eram inocentes, eram presos, eram obrigados a delatar o PT. Para quê? Para dar manchete na Globo para poder derrubar a Dilma. E também delatavam partidos aliados para quê? Para queimar as fontes do PT com a base no Congresso. O princípio fala, ah, a Dilma governava sem maioria. Claro, a Lava Jato estava lá batendo só nos aliados do PT, mas se aparecia uma delação consistente, não delação, provas consistentes contra o Fernando Henrique Cardoso, aí não, não vamos melindrar um amigo, um aliado importante. Fernando Henrique Cardoso é oposição, ele é um dos bastiões do golpe contra a Dilma, não, o Fernando Henrique Cardoso não melindre, vamos melindrar só a base de apoio ao PT. E a partir do momento em que esses partidos param de apoiar o PT, eles começam a ser poupados, só para você ter ideia. Aí, o Ataíde fala, ótimo, o Deutão fala, ele não pode receber nenhuma punição com quem se importe de verdade, e podemos ajustar na área criminal, equilibrando, ou seja, para não ficar nem condenado criminalmente. Aí o Ataíde, ótimo, vamos conversar e os colegas semana que vem. Aí o Deutão, sugestão, redige algo que precise do Paulo Roberto Costa e do Parusco e entrega para o Carlos para ele falar com os colaboradores, ou seja, eles escrevem o que querem que esteja no depoimento na delação premiada, ou seja, ataca aí o Vacari, ataca não sei quem, ataca o Lula, ataca, fala que é tudo culpa deles, e aí a pessoa que está presa, veja bem, o delator está preso, uma coisa é você ter um delator que está solto respondendo o processo, ele fala, ó, eu quero falar aqui para que meu processo não me ferre tanto, de livre e espontânea vontade, outra coisa é um delator que está preso e aí vem o procurador que é a pessoa de quem ele depende para ser solto e fala, ó, a gente escreveu aqui e você só assina, viu, assina aí, o que a gente escreveu aqui sobre o Lula, é isso, é isso, olha o tamanho, isso é fascismo? Comenta aí, comenta, isso é fascismo, sim ou não? Aí, o, aí o Deltan continua, ele fala, ele agenda e você participa, teremos reunião com os advogados do Paulo Roberto Costa na quinta, ou seja, até quinta ele escreveu aquilo, tá aí, tá, aí depois, realmente, isso foi em fevereiro, em março, o Barusco fecha uma delação premiada e é solto logo depois, a delação premiada dele incluía quem? Incluía membros do PT, pronto, tá aí, você tem a prova do crime aqui e depois você tem nos autos do processo, você tem o crime, mais do que isso, a juíza do Copicola, aquela, aquela vagabunda, eu não ia falar, mas fala, a pessoa que não trabalha e ganha muito dinheiro é o quê? Veja bem, uma coisa a pessoa já trabalhou e ganha dinheiro, outra coisa, a pessoa ganha dinheiro público para trabalhar e o único trabalho dela é elaborar a sentença, ela vai lá, pega Copicola, pra mim isso é vagabundo. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som lá em Florianópolis. 4 mil mortos por dia e a conta vai aumentando enquanto a nossa economia também vai desmoronando o desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado o carne, o feijão e o arroz a cada dia tá mais caro o isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém não despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta Então vamos deixar claro Um grito na garganta É fora Bolsonaro Fora Bolsonaro O meu país quer crescer Fora Bolsonaro Acabou pra você Fora Bolsonaro O meu país quer crescer Aqui em Florianópolis leste da ilha Quem quiser nos apoiar embaixo do vídeo tem um botão Save a Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix eu deixo também o PicPay e as outras redes sociais e aqui fica o link pra você se inscrever no meu segundo canal que é Thiago dos Eis também tem na descrição Inscreva-se lá no nosso segundo canal porque o YouTube tá tentando boicotar aqui o Plantão Brasil Tem também pra quem não se inscreveu o Plantão Brasil e eu deixo sempre aqui um outro vídeo também pra você assistir Falou!